Todos, todos, 55, por favor. Um, um, dois, um. Esforçando e piano. Outra coisa pra bateria, pra percussão. Eu acho que o tamborinho aí talvez não seja mais necessário, porque eu tô precisando mais de potência aí, ó. Não tem que ter o som aí, de percussão, senão fica vazio. É essa hora que a percussão tem que aparecer. Entendeu? É, substância aí. Pode ser os efeitos. Olha aí. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, um, dois, três. 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 Música